Oi, aqui é a Maria Eugênia Cardoso e esse é o Endorfina Podcast. Olha, eu que eu te expliquei um pouquinho, o esporte sempre teve presente na minha vida, mas foi uma coisa meio que ao acaso, porque eu não vim de uma família de esportistas. Muito pelo contrário, eu vim de uma família, não muito pelo contrário, mas o meu pai, ele gostaria de ter sido um esportista, mas ele não se organizou, a vida não conduziu, o pai dele não estimulou, então eu posso dizer que ele até hoje fala que ele é um esportista frustrado. Mas nem por isso, na minha casa, existia a cultura de... Eles falavam, vai fazer um esporte, vai fazer dança, vai se movimentar, mas não tinha essa ideia de que o esporte é uma coisa essencial na vida, não fazia parte da vida deles. Então, eu acho que realmente eu fui fazendo esporte porque eu fui gostando, eu fui, eu estava no lugar certo na hora certa, quando eu entrei numa escola e naquela escola eles estimulavam o esporte, logo um professor me pegou, viu que eu tinha potencial, já me colocou para correr e tudo mais. Então, as coisas foram acontecendo meio ao acaso. Mas foi realmente, acho que o grande divisor de águas para mim foi quando eu conheci o Flávio. E eu trouxe essa bagagem, essa vontade, esse histórico de ter feito esporte. Eu não era uma, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, eu não era um caute poteiro que não fazia nada. Eu tinha me exercitado até aquele ponto, mas assim, não levando o esporte como uma coisa super séria. Eu fazia um esporte porque eu queria, logicamente, ficar em forma e tudo mais, mas quando eu conheci o Flávio, eu entendi que o esporte era realmente uma das, de todos aqueles pratinhos que a gente está sempre equilibrando na vida, o esporte era um prato igualmente importante ao trabalho, à sanidade mental, à felicidade com a família, à felicidade com os relacionamentos. O esporte tinha que estar lá, ele não tinha que ser uma coisa no segundo plano. Então, quando eu aprendi isso convivendo com o Flávio, e uma vez que você começa a conviver com a pessoa, se você se interessa, óbvio, se eu detestasse esporte, teria sido um suplício, mas se você se interessa pela coisa, a vontade é que você tenha de desenvolver aquilo, passar mais tempo junto, entrar na mesma vibe, poder conversar das mesmas coisas. Então, o Flávio me ajudou a realmente consolidar o esporte como uma dessas forças importantíssimas na minha vida. E daí, por consequência, a gente começou nessa vida de transições, e eu meio trouxe isso também no meu DNA. Quando eu era muito pequena, a gente morou na França, meus pais fizeram essa viagem internacional com a gente, eu morei dois anos lá e voltei, depois eu fiz intercâmbio, voltei. Então, essa vida de transições meio que já estava meio que escrita na minha história. Então, quando eu casei com o Flávio, a gente começou a se mudar, e o esporte já estava infiltrado na minha vida, eu percebi que eram tantas coisas que mudavam quando você ia de uma cidade para outra, de um país para outro, novos amigos, novas culturas, novos hábitos, que aquela coisa que eu conseguia manter era o esporte. E, ao longo dessa trajetória toda, não é que o esporte se manteve linear, imutável e perfeito. Ele também sofreu bastante. Eu tive que adaptar. Você tem que adaptar. E tem muitos exemplos onde eu posso explicar como isso aconteceu. mas ele é aquela coisa que você sabia que você podia contar, porque só dependia de mim. Então, levantar, botar um tênis e correr era um negócio que só dependia de mim, porque calçado tem em qualquer lugar, rua tem em qualquer lugar, espaço tinha em qualquer lugar. Então, era um negócio que, assim, enquanto tudo estava mudando, eu conseguia controlar uma coisa, que era a prática do esporte. Então, para mim, isso foi, assim, uma tábua de salvação mesmo, uma sanidade que me mostrava que, mesmo quando eu tivesse tudo de pernas para o alto, eu podia ir lá e me conectar com aquela sensação familiar do esporte, da vontade de sair, do cansaço, e daquela satisfação final depois da atividade, entendeu? Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e, se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto